Música Então, vai vai ter nada não é? A verdade é que eu estaria em falta com vocês se eu não vos desse um update Mas vocês deviam já estar a prever isto a acontecer Eu disse no último vídeo que a única moto que eu achava que era superior a esta Era a nova World Rally Raid E é mais ou menos por causa dessa razão que esta moto está à venda E é, a minha T7 está à venda, podem encontrá-la no LX Quem tiver interesse em comprá-la pode falar diretamente comigo no Instagram Os valores estão todos no anúncio, vou deixar o anúncio na descrição E vou-vos dar uma pequena e breve explicação de porque é que eu estou a vender A melhor moto do mercado, supostamente A verdade é que eu não sou uma pessoa de me afeiçoar muito às coisas agora Antes era, agora já nem tanto E faço as coisas com mais sentido e economicamente mais viáveis No momento é-me viável vender esta moto para depois comprar a nova Antes da nova, ainda vai vir um update muito melhor do que alguma vez eu fiz E estou muito orgulhoso do que eu vou tentar fazer Ou espero conseguir fazer Pelo menos essa é a ideia E para isso, eu preciso de vender esta moto Vocês não vão ficar sem conteúdo de motas e sem conteúdo de teneré Porque, entretanto, bem a nova Podem já estar a contar com isso Eu preferia que fosse surpresa, mas... Yeah, why? O que é que vai ser surpresa? Talvez seja no fim deste ano Talvez seja para o ano e está tudo muito atrasado Por isso também não contem muito com isso A maior surpresa vai ser aquela que eu não vos vou dizer Essa sim é garantida de vir depois De eu conseguir vender a moto E ir por aí fora e organizar as cenas Por isso o update é basicamente Só isto Isto é só o update Então, basicamente, a T7 está à venda Eu sei que a luz é uma merda Mas para já é o que eu tenho aqui Porque se não está a chover lá fora E eu não quero pôr a moto a chover Para quem já conhece a moto Já sabe que é uma T7 Tem 10.000km no momento Tenho anos de extras É uma Rally E tenho o meu kit Autoclaunch O que para muitos é uma pena Para outros é fixe E tenho uma Kapovic Que está um bocadinho arranhado na ponta Nada de muito grave Tenho o kit Amukim Performance Tanto a tampa, filtro como a reprogramação Tenho pneu novo à frente Tenho uma data de merdas É uma moto espetacular Recomendo a qualquer um Então por isso espero que a gente seja minimamente esclarecida Do porquê que eu vou vender a moto É para um bem melhor É para mais coisas para o canal E também coisas que eu necessito Eu não quero entrar em detalhes do que é Porque eu estou bastante entusiasmado para o que é E esperava muito este dia E agora basicamente tudo se está a alinhar para tal E vai ser muito fixe Não tem nada a ver com o Toyota Nem tem nada a ver com o Nissan É uma coisa nova Vai ser espetacular Há de vir outra Não se preocupem Conteúdo das motas vai vir em força um dia Mas já não me é viável E eu quero mesmo, mesmo, mesmo Acabar por comprar a outra Se não este ano Do início do próximo Antes disso O tal projeto que eu vos quero dizer Por isso Muito obrigado Por terem visto este update Espero que compreendam Da melhor maneira possível E peço desculpa de ter decepcionado Quem não queria ver a moto a partir Mas vai ter que ser Por isso Muito obrigado De terem visto mais um vídeo E até ao próximo Será melhor do que este E não só um update estúpido da moto